O corpo de Valdemar Vicente dos Santos, de 31 anos, foi encontrado ao lado do bar da Raila, no bairro Conduru. Chegando aqui, constatou que realmente havia uma pessoa que tinha um tiro no peito, no peito direito, onde essa pessoa estava em óbito. Então, ao chegar no local, não foi verificado, não tinha ninguém próximo ao local, estava tudo fechado. Só que próximo a uma antiga Raila aqui, foram encontrados também vários copos quebrados e algumas sandálias, que possivelmente possam ter originado também uma confusão no bar. De acordo com moradores aqui do bairro, por volta de meia-noite, escutaram três disparos. Uma confusão que aconteceu na calçada deste bar, resultou na morte de Valdemar. Ele chegou ao bar da Raila, conjuntamente com uma pessoa conhecida por Gadinho, um veículo range. No momento em que chegaram ao bar, eles chegaram fazendo uma manobra brusca, que trouxe poeira e tudo mais no local, e isso causou indignação a um rapaz que estava no bar. Então, começou um bate-boca do Gadinho, do Valdemar, a vítima. Nessa discussão, essa pessoa puxou uma arma de fogo e efetuou vários disparos no local. Um desses disparos atingiu o peito da vítima, que a levou a óbito no local. Gadinho se evadiu do local e Gadinho foi preso no ano passado, numa operação do delegado Mads, ano retrasado, por uma operação de tráfico de drogas, conhecido por todos aqui em Picos. E a perícia da Polícia Civil foi acionada e o delegado Rodrigo compareceu ao local, pegou várias informações. E agora a gente está num trabalho de investigação para chegar a identificar o autor desse crime. De acordo com informações da Polícia Civil, Valdemar já tinha passagem pela polícia por furto. Conforme os registros do Tribunal de Justiça, a vítima tinha duas passagens por crime de furto. Uma em 2009 e uma agora em 2014. Então, era uma pessoa que já tinha antecedentes criminais. Obrigado por assistir. O que é isso?